O que foi que te inspirou a fazer esse filme? Inspirou esse tema? Bom, o filme, primeiro nasceu o título, Como Nossos Pais, e como se fosse um tema de uma redação, que um professor chega e fala, o título é esse, agora escreva sobre o que você quiser. Então, eu usei o título como uma provocação para mim mesma para falar sobre as gerações. E, então, eu escolhi falar sobre a minha geração, que ainda tem os seus pais vivos, mas já formou família, então tem seus filhos, nessa fase que eu digo sanduíche da vida. E, então, quando eu escolhi falar sobre essa fase da vida, eu resolvi falar sobre o meu ponto de vista, e eu sou mulher, que vivo hoje na sociedade, então eu resolvi falar sobre a mulher contemporânea, e foi um prazer muito grande fazer a pesquisa, porque foi muito fácil, porque bastava eu observar não só a minha própria vida, como das minhas amigas, da minha vizinha, dos colegas de trabalho, na rua, numa situação qualquer, essa pesquisa já vinha. Você acha que as mulheres, hoje em dia, agora elas não são só mães e esposas, mas também profissionais, que elas não estão, não é exagerado? Sim, está errado isso, está exagerado, porque quando uma família se forma, por que é a mãe, é a mulher que tem que ficar responsável por todos os cuidados, os afazeres, o cuidado das crianças, da escola, da casa, por que esse papel tem que ser só da mulher, sendo que a família é formada pelo homem e pela mulher? Isso tem que ser dividido. Assim como também, a mulher também deve ir para o trabalho, assim como o homem. A questão é saber combinar a divisão de responsabilidades. não acho que a mulher não tem que ir para o mercado de trabalho. Ela deve, ela pode, é importante que ela vá, mas o homem tem que também saber dividir os afazeres da casa. As questões, os problemas da casa pertencem ao casal, não à mulher. Como você vê a mudança, mais ou menos, da imagem da mulher nos últimos anos? Tem mudado muito a imagem da mulher por conta da nova atitude e postura da mulher na sociedade. Acho que uma mudança recente que nós estamos todos vendo pelos jornais, pela TV, é como as mulheres da indústria do cinema começaram a denunciar, fazer as denúncias de assédio. E isso está fazendo com que, não só em Hollywood isso comece, mas em vários outros países, atrizes façam suas denúncias, como isso também está transbordando para outras áreas que não só o cinema. Então, as mulheres estão entendendo que elas podem e elas devem dizer que isso não está bom, que a sociedade tem que mudar e tem que respeitar o corpo da mulher, o desejo da mulher, a voz da mulher. A mulher é um ser político também que tem que ser ouvido e respeitado. Como você aconselharia as mulheres a fazerem esse passo, a darem esse passo? A aconselhar? O que você diria para as mulheres que querem, porque, obviamente, são algumas, não é? Para fazer essa coisa de fazer, se basta, se chega, etc. O que falta, o que você diria para as mulheres para dar esse passo? O que precisa? Eu acho que o que é mais importante para a mudança é, de fato, a tomada de consciência de nós, mulheres, que nós precisamos ser solidárias umas às outras. No Brasil, tem um movimento que se espalhou pela internet, que é uma hashtag que diz mexeu com uma, mexeu com todas. Isso nos dá força para enfrentar qualquer questão, qualquer problema. Nós deixamos de nos comportar como uma minoria e entendemos que nós somos metade do planeta. Então, nós temos os mesmos direitos que os homens. Você não acha que é um problema que as mulheres sempre se colocam como, ou tentam se colocar como perfeitas? Uma ideia de perfeição feminina que está sempre muito presente. Você acha que isso é um problema? Isso é um grande problema. Não só a mulher quer mostrar que ela é perfeita, o que é absolutamente impossível, aliás, e sem graça também. É muito chato ser perfeita. Como ela acha que o modelo de perfeição é ser infantil. Nós nos comportamos muitas vezes para nos parecer, para a gente se parecer correta, como eu não entro em conflito, eu sempre digo sim, e eu trato a outra de uma forma um pouco como se fosse uma idiota, como se fosse uma criança. Nós, mulheres, tratamos nós, mulheres, de uma forma infantilizada. E eu acho que isso é uma das piores coisas que tem. Porque nós achamos que a outra é uma idiota e a outra te acha também uma idiota. E a gente não consegue sair dessa areia movedícia. Qual é o papel que desempenha o comportamento dos próprios pais em relação ao comportamento das mulheres? das próprias mulheres? Qual o peso do comportamento dos pais na formação das mulheres? É um peso... O conflito entre gerações é natural, ele existe, sempre existiu, vai sempre existir. e a opressão da geração mais velha em relação à geração mais nova, que muitas vezes ela tem que negar a geração mais velha para ela descobrir quem ela é. A questão é, nós devemos questionar a geração mais velha, mas nós podemos aprender como também nós podemos dizer, não, isto não me interessa. Saber filtrar. E em relação aos pais, aos homens, essa... Eu não acho que a questão que nós temos é que porque é homem, então isto não serve. Não, o importante é que existe amor, existe carinho, isso eu acho que é o mais importante que tem. E a gente sempre pode aprender, mas podemos aprender de uma forma crítica. Ok. O que ficou muito mais claro no filme foi a relação entre a mãe e a filha, que é a coisa mais central. Mas e no caso da relação da filha com o pai? Em relação... Como você vê aí a... Como você coloca, acho que é essa a questão, em que perspectiva você coloca a relação dela com o pai? Tem que ver se a relação dela com a mãe, assim, não é? É que a... A cobrança, muitas vezes, da mulher em relação a outra mulher, sendo a sua filha ou sendo a sua mãe, é sempre maior. É assim. A gente não percebe. Isso, para mim, também foi uma novidade. Como nós, mulheres, somos muito mais... Exigimos mais, somos mais críticas em relação às nossas mães e às nossas filhas, tornando a relação muito mais complexa. E nós somos, em relação aos nossos pais, aos nossos namorados, aos nossos maridos e aos nossos filhos, muito mais... Complacente, né? Muito mais... Menos exigente. E por quê? Por que isso? Assim, é... Então, essa... Desculpa. E uma coisa curiosa, né? Enquanto você está dizendo aqui, eu estou pensando como nós somos mais... Menos exigente com os homens, de uma forma geral, e como nós reproduzimos esse imaginário dos homens também nas nossas histórias, nos nossos filmes. Eu estou vendo aqui, a gente está aqui numa sala de cinema, e eu estou vendo as fotografias dos filmes com homens e mulheres importantes na nossa história do cinema, como nós... Só de olhar aqui, eu vejo que todos os homens que aparecem nessas fotos são homens interessantes, são homens sérios, homens... Me passa a imagem de homens com conteúdo. E todas as mulheres que aparecem aqui, elas parecem adolescentes, elas parecem infantilizadas, elas parecem... Olha para mim! Pedindo uma autorização de um olhar do homem, sempre de uma forma inferior. Nós tratamos os homens, nós reproduzimos isso na nossa vida real. Nós endeusamos os homens como eles é que sabem, eles é que têm o conteúdo, então eu não questiono. E a outra mulher, nós sempre diminuímos e infantilizamos a outra mulher. Mesmo você sendo mulher, a própria mulher faz isso com a própria mulher. As espectadoras, especialmente as mulheres, que foi esse filme. Qual a mensagem? Traga os seus homens. A mensagem é que nós temos que ficar em estado de alerta. Nós estamos vivendo um momento, a história da humanidade, muito importante no papel da mulher. Único. E nós temos que perceber que cada vez mais é mais gostoso ser mulher hoje, porque nós temos mais possibilidades. O filme é uma provocação para esse tema. Eu convido para que assistam ou com seus namorados, ou maridos, ou pais, mas que assistam com suas mães e com suas amigas. Pelo menos no Brasil, tem vários grupos que eu sei de amigas que marcam para ver o filme e saem depois para tomar um drink e falar sobre. Mas eu acho que assistir um filme é um entretenimento, mas é mais que isso, é falar sobre esse conteúdo, trazer para a vida pessoal, que eu acredito que a grande revolução é feita através de pequenas revoluções, dentro de casa, mas dentro de você mesmo. Meu objetivo é ajudar para que essas pequenas revoluções do cotidiano aconteçam. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.